O mercado financeiro especula sobre um iminente resgate dos fundos europeus aos bancos espanhóis neste fim de semana. A informação não é confirmada pelo governo da Espanha nem pela Comissão Europeia. No entanto, duas fontes diplomáticas europeias disseram que uma reunião de altos funcionários de finanças da zona do euro poderia ocorrer neste final de semana. O vice-presidente do Banco Central Europeu, o português Vitor Constâncio, pediu nesta sexta-feira ao governo espanhol, que deu uma resposta urgente sobre o resgate aos bancos para acalmar os mercados. A imprensa europeia afirma que um relatório do Fundo Monetário Internacional calcula em cerca de 40 bilhões de euros a quantia para sanear os bancos. A agência de classificação de risco FIT, que na quinta-feira reduziu a nota soberana da Espanha em três níveis, calcula as necessidades do setor bancário espanhol entre 60 e 100 bilhões de euros. Outra agência, Standard & Poor's, prevê um montante entre 50 e 82 bilhões de euros.